E cada vez mais as máquinas conseguem alcançar habilidades humanas. Recentemente, uma robô fitness fez história ao completar uma corrida de 5 quilômetros. Vejam só. Um robô Biped construído pela Agility Robotics da Oregon State University fez a primeira corrida de 5 quilômetros. O percurso foi realizado em 53 minutos e 3 segundos. E acredite, sem precisar de uma carga de bateria. Chamada Cassie, a robô foi desenvolvida com ajuda financeira da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Com joelhos dobrados, como os de um avestruz, a robô aprendeu a correr sozinha. A máquina conta com um sistema que usa algoritmos de aprendizado de reforço profundo, que aprende ao mesmo tempo que realiza atividades. Será que um dia a Cassie vai estar à altura de Usain Bolt? A gente fica de olho. E uma outra marca impressionante foi conseguida nos Estados Unidos, mas dessa vez no céu. Uma aeronave elétrica voou por 240 quilômetros, sem precisar de recarga. Vejam agora. A empresa norte-americana Joby Aviation anunciou nesta terça-feira que atingiu um novo marco no desenvolvimento do transporte aéreo elétrico. A aeronave, que também se chama Joby, completou um percurso de 240 quilômetros, com apenas uma carga de bateria. Recentemente adquirida pela divisão de táxi aéreo da Uber, A Joby espera iniciar a operação de serviço comercial já em 2024. A aeronave tem seis rotores e é uma mistura de helicóptero e avião. Ela é capaz de decolar e pousar verticalmente e transporta um piloto e até cinco passageiros. Mas durante o teste, ela foi controlada remotamente, como um drone. Além disso, o trajeto não foi realizado em linha reta. Em vez disso, a Joby deu 11 voltas em um circuito, com 22 quilômetros de diâmetro, completando o teste em uma hora e 17 minutos. O objetivo do teste é minimizar a preocupação com a autonomia da aeronave. O segredo da Joby Aviation é uma formulação especial para a bateria. O desenvolvimento do sistema de propulsão e da eletrônica da aeronave é liderado por John Wagner, que foi líder de engenharia de baterias na Tesla. E um capacete magnético, controlado por um microprocessador, abre novos caminhos para o tratamento de tumores cerebrais. Em testes, o equipamento conseguiu reduzir o tamanho de um tumor fatal. Vejam agora. A experiência inovadora com o capacete magnético conseguiu reduzir 31% de um tumor cerebral geralmente fatal. O paciente de 53 anos participou do estudo realizado por investigadores do Instituto Neurológico Metodista de Houston, nos Estados Unidos. A redução é considerada pequena, mas para os pesquisadores, os resultados apontam novas alternativas não invasivas para o tratamento do câncer cerebral, já que o paciente usou o capacete por apenas cinco semanas. No início, o uso era de apenas duas horas por dia e foi aumentando progressivamente até no máximo de seis horas diárias. Um dos autores da experiência agradeceu a coragem do paciente, que possibilitou a potencial eficácia do primeiro tratamento não invasivo para glioblastomas do mundo. Esse é um dos piores e mais fatais tumores cerebrais. O capacete funciona com um processador e possui bateria recarregável. O equipamento gera um campo magnético que consegue reduzir a massa tumoral. Com o avanço dos estudos, se espera reduzir bastante o risco das cirurgias cerebrais para a extração de tumores.